O motivo da mobilização estava estampado nas faixas e nos cartazes A manifestação pedia a volta das atividades dos profissionais de educação física Um grupo formado por cerca de 200 pessoas partiu de piedade em Jaboatão dos Guararapes e seguiu até o Palácio do Campo das Princesas, sede do governo do Estado Uma comissão foi recebida por representantes da Casa Civil Durante a reunião, os donos de academia receberam a promessa de que os estabelecimentos podem voltar a funcionar já no dia 13 de julho Antecipado da oitava para a sexta etapa, ou seja, de hoje a 15 dias Se tudo correr bem, nós teremos o início da reabertura das academias Nós aderimos ao protocolo 100% do que foi nos apresentado, nos exigido É caro manter uma academia e muita gente não tem mais de onde receber Então são vários profissionais perdendo emprego e PTU chegando Dados do Conselho Regional de Educação Física apontam que no Estado atuam cerca de 13 mil profissionais Segundo a representante do CREF, com a adoção dos protocolos de segurança sanitária O trabalho dos instrutores e personal trainers pode retornar Além disso, os profissionais podem ser aliados no enfrentamento à Covid-19 Quando se relaciona ao Covid-19, as taxas de óbitos, óbitos geralmente vêm, não são todos Mas geralmente vêm associadas a alguma comorbidade que é tratada pela atividade física Diabéticos, hipertensos, cardiopatas, obesos, doenças psicossociais Tudo isso pode ser melhorado com a prática de exercícios físicos Obrigado 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 Obrigado